A CIDADE NO BRASIL Poxa, é mesmo, eu tava falando da Lisa O Théo, você tá brincando com a gente? O que aconteceu, cara? A gente tá conversando aqui e de repente você saiu do ar? É, o amor faz dessas coisas, né, Raul? Tira a gente de sintonia É, que engraçado Parece que eu saí de órbita Tira a gente de sintonia